Fala galera, aqui fala o Gabriel e hoje vamos jogar aqui BadJoyce Deixa o like no vídeo pra me ajudar bastante Meta no vídeo, vamos botar mais de 5 likes, beleza? E escreve que a gente tá chegando a 20 inscritos, beleza? Bom, o próximo vídeo é todo dia e vamos a partir de 5, 4, 3, 2, 1 Beleza galera, temos a partir de BadJoyce aqui, vou fazer uma coisa aqui Porra, vamos lá, vamos tentar ganhar a partir de BadJoyce, vai ser que eu chego BadJoyce no canal, né? A volta do BadJoyce, eba, vamos lá Já uma cama foi destruída Será que ele tem raque, mantido na noite? Aí quando eu jogo à noite, tem muito raque do servidor Eu acho que eu vou precisar de mais bloco pra ir no meio Eu vou no meio pra pegar esse mineral, tá? Isso assim Legal Bom, foi assim que não jogou BadJoyce no canal, então, deixa o like no vídeo Pra eu trazer mais BadJoyce no canal A gente fez uma rotina assim Um dia em maior, depois em médio ouro, um dia em maior, mas um Anne- assassinato Um dia em Wagner, depois em onions Um dia emاعats, um change em verzoya Vai ser assim Mas o meu canal vai ser assim E eu posso ver vídeo todo dia, mano Todo dia, aqui, sem vídeo Por exemplo, aqui agora são 10 horas quase E amanhã eu tenho aula Por exemplo, amanhã eu tenho aula Eu tenho que dormir cedo E eu não tenho vídeo pra postar E eu prometi pra vocês que vai ter que ter vídeo de Bad Wars Eu tô gravando Esse horário eu tô gravando E o que é que esse canal nunca eu desisto de não gravar vídeo Que às vezes a câmera que meu gravador fica um pouco bugada Aí eu começo vídeo de novo Eu nunca desisto de gravar vídeo Então, mas a partir de hoje eu vou tentar postar vídeo todo dia Às vezes não vai dar Mas no dia seguinte eu vou postar dois, tá? Posto um vídeo por dia, beleza? Se eu vou postar um, eu vou postar dois no outro dia, beleza? Vai ser assim Hoje eu fui na Arena Corinthians Foi mal da hora E o Corinthians empatou com o Ceará Fiquei muito bravo, bem triste Mas é isso E aí, Gi? E eu vou trocar aquela foto Aquela foto, sabe? Começo Mano, um cavalinho Não, um cavalinho eu vou deixar Mas eu vou trocar aquela foto do 5º Corinthians Mas o profissional do cavalinho Bom, peguei o Derpil Aquilo é o vermelho O vermelho já foi eliminado E o outro lado é o azul O azul é a existente Tá bom? Tá caindo o Derpil pra alguma ilha Vamos lá Ah, roxo Vamos lá Se precisa comprar uma TNT, espera a vinda Aqui, machadinho Ou não dá A outra hora Ah, não tenho Melhor comprar um Uma TNT, essa falta a mori Isso Para a matéria Para a matéria TNT E GG Ó, aqui Isso E de volta Vamos comprar uma maçã Bom, eu eliminei um time GG Bom, eu eliminei um time Bom, eu eliminei um time GG Bom, o branco Existe Dá uma puta pro cara Ó, branco isso aqui Ó, só Ó, ó o cobinho Ó o cobinho Parsa Mano Nossa, eu perdi 20 Ou eu sabe o que é 20 Ou eu dei muita coisa A gente tem que ir pro meio Sei que comprar armadura de amante Vou dar armadura de amante GG E já passou no meio pegando Eu comprei terpil O azul não existe Só falta o branco, o laranja E o verde Só que o verde não tem cama E eu tenho Não sei se eu tenho Eu sou o roxo Eu tenho cama Ai, eu tô dando isso Tenho cama pra escrutir Meu Meu Deus do céu Vai quebrar minha cama Vai quebrar minha cama não Amo amiguinho Para amiguinho Gente, seis minutos de vídeo Será que eu posso fazer seis minutos? Tinha uma ideia Esperaram que eu vou partir Vamos ver essa partida aqui Se vocês não quiserem ver Acabou o vídeo, beleza? Esse foi o vídeo de Bad Wars Vamos ver esse cara aqui Caralho Mano, não sei se esse cara é hack Se você gostou do vídeo, gente Deixa o seu like Eu não sou bom em Bad Wars, tá? Coloca com o primeiro Que eu não sou bom, tá? Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal E tchau Beleza, tchau